Eu sou o João e estou trazendo mais um vídeo Essa é a nova série que eu vou fazer De sobrevivendo em uma ilha só Hoje é o primeiro episódio Da série E Se inscreva no canal e ative o sininho E se abrindo todas as notificações E eu vou construir uma casa aqui Eu não vou poder nadar Só quando eu tiver um barco E Eu vou construir uma casa Fazer um montão de coisa Mas eu só vou conseguir com o apoio de vocês Com o seu apoio Eu fico mais forte E consigo fazer as coisas mais rápidas Mais rápidas Animal Então eu vou Outro dia Mas outro dia mesmo Eu Vou fazer mais augurte Os negócios Aqui na ilha O alco-voa O alco-voa O alco-voa O alco-voa O alco-voa O alco-voa E outras coisas Vou mandar minha face com aqui Eu sou o alco-voa Eu sou o alco-voa O alco-voa O alco-voa Também ganhou Então eu vou Eu vou continuar aqui Mas Eu vou aumentar Eu vou tentar aumentar a luz Eu vou deixar assim mesmo Então eu vou continuar aqui Porque eu tenho que fazer muitos vídeos E outras coisas E outras coisas Eu vou começar pegando a madeira Que é o mesmo importante É o mesmo importante de tudo Se eu não conseguir pegar as minhas madeiras Sem casa Os mozes vão me atacar Os mozes Ah E se tem outros vídeos Bem legais Eu tenho outros vídeos Bem legais por aí Mas a minha física não está deparando vocês Eu vou deixar ela baixinha assim Então eu vou Primeiro de tudo Eu já vou acontecer minha casa Tentar sobreviver um pouquinho Não é só isso de madeira? É uma miséria E se vocês ouvirem Alguém falando ali atrás É o Júlio É o Júlio ali gritando E o Júlio parece que está cantando ali E deixem nos comentários do último vídeo E se vocês gostaram daquele vídeo Deixe seu like lá E inscreva no canal também E inscreva no canal de qualquer vídeo E outro dia eu faço Tente Não Rir É... Será que é mesmo? Reagindo músicas Vídeos Tente Não Rir Minha madeira acabou de acabar E como sempre, né? Começa minha tortura Agora sem seguir O Júlio canta demais O Júlio canta demais Se vocês querem aqui um dia Vocês não vão aguentar O Júlio de molho E o Júlio canta demais O Júlio canta demais Minha casinha Minha casinha Minha casinha Minha casinha O Júlio está doido Com a impressão minha galera Deixem nos comentários Se vocês querem que eu faça Algumas séries de survival É O Júlio deve estar muito doido Se eu pôr um bloco errado Já era Outro dia eu tenho alguns mods Que eu vou instalar E outro dia eu posso fazer uma intro também Outro dia desses eu posso Eu acho Se não der para eu construir minha casa Mas tudo bem Eu vou pausar aqui E quando eu terminar de construir minha casa Eu volto pra vocês Então galera Eu termino de construir minha casa Eu deixo um espaço ali Porque eu preciso de vidro Mas só analisar no vídeo Eu fiz o teto Agora vai pra Eu achei um dia Olha aqui Olha aqui Agora vai pra Eu achei um dia Eu achei um dia Eu achei um dia Galera Eu achei lá na árvore Uma maçã Se a árvore da maçã Toda a árvore do Minecraft É... Macieira Só tem outras que Só tem a madeira lá Daquele negócio lá Daquele lugar É... Elas... Dão só cacau E se eu continuar pôndo aqui Vai vir mais Vai vir mais negócios Mais árvores Eu cansei De só quebrar a árvore Gente... Só... Tão fazendo um bom trabalho Um bom trabalho Eu tô.... Eu tô... Pegando madeira E replantando Não é galera, é muito fácil Muito óbvio E se vocês não viram o vídeo A casa dos youtubers Eu não sei que os youtubers Que eu tô falando Mas é do meu primo, meu irmão Passa no canal dele O canal dele é muito Ou no canal do Júlio Meu irmão Fazer madeira Depois outros negócios Já tá anoitecendo Então eu vou voltar pra minha casa Eu não vou terminar de construir ela Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho e receba todas as notificações Se não, no youtube Todo mundo vai sair Se você entrar no youtube E quiser ver algum vídeo meu Esse vai sair E eu dei seu like E esse seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho A da linha não tava A da linha